Fala galera, renovando meus vídeos, hoje vou voltar tocando uma música do Little Joy, Evaporar. Tempo a gente tem, quanto a gente dá, corre o que correr, custa o que custar. Tempo a gente dá, quanto a gente tem, custa o que correr, corre o que custar. No tempo que eu perdi, só agora eu sei, aprender a dar, foi o que eu ganhei. E ando ainda atrás, desse tempo ter, pude não correr, dele me encontrar, não se mexer, beija-flor no ar. O rio fica lá, a água é que correu, chega na maré, ele vira mar. Como se morrer, fosse desaguar, derramar no céu, se purificar, deixar pra trás, sais e minerais. Evaporar. Demãs Bom, valeu. Acho que era isso e por hoje é só. Valeu, pessoal.